Uma pesquisa mostra que 4 em cada 10 lojas em shoppings estão desocupadas. Mesmo lucrando menos, os empresários estão dando preferência ao comércio de rua por causa do baixo custo. Essa rede de restaurantes uruguaios vai abrir a quinta loja no ano que vem. Os sócios já decidiram. O novo endereço, dessa vez, não será em um shopping. Você tem um condomínio, você tem fundo de promoção, dependendo da negociação você tem um 13º aluguel, abrir, fechar. Isso acaba gerando alguns custos a mais de folha. Isso fez os novos shoppings penarem com lojas fechadas. Em 2017, de cada 10 espaços, 4 estavam desocupados. Em 2014, essa rede do setor de vestuário tinha apenas 10 lojas como esta, funcionando em pontos na rua. As outras 170 ficavam dentro dos shoppings. Nestes 4 anos, cerca de 40 unidades já mudaram de lugar. A expectativa da marca é de que em até 3 anos, quase metade das lojas sigam o mesmo caminho. O resultado da loja de rua, apesar de ser um resultado um pouco mais baixo do que do shopping center, mas é um resultado com rentabilidade do que você ter dentro de um shopping uma operação negativa. A Associação Brasileira de Logistas de Shopping diz que isso é algo pontual. Mas entre o conforto dos centros comerciais e a economia da rua, a Alain prefere a segunda opção. Na realidade, quando você vai para o shopping, você acaba sempre gastando mais do que você espera, né? Porque você acaba comprando coisa para comer, você acaba pagando estacionamento, que normalmente sai muito mais caro.